O atual vínculo do arqueiro da Juventus de Turim termina em 2017. A velha senhora anunciou a renovação contratual de Buffon até 2018. Buffon está na Juve desde 2001 e tem sete títulos italianos com a camisa bianconeira. Além disso, foi campeão do mundo com a Itália em 2006. No último mês de março, Buffon chegou a 973 minutos sem levar gol na Série A, batendo o recorde de invencibilidade na primeira divisão italiana. Considerado um dos melhores goleiros do mundo, Buffon, de 38 anos, disse que quer disputar mais uma Copa do Mundo pela Azurra, que seria a sexta na carreira dele, antes de se aposentar.